Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo tapete em crochê, gente. Antes de começar a nossa aula, quero convidar você, que não é inscrito aí no canal, pra se inscrever. Assim que você se inscrever, você adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal. Também não esqueçam de deixar o seu like, né? O seu joinha, o seu comentário, compartilhar. Tudo isso é muito importante pro nosso canal, e desde já agradeço imensamente de coração cada um de vocês. Gente, a lista de materiais, certo? E o tamanho da peça vai ficar na descrição do vídeo. Essa parte que nós estamos vendo aqui, olha, em feupudinho, eu vou trabalhar ele com uma cor lisa, né? No caso, o barroco Maxcolor, liso, pra quem tá em casa visualizar os pontos direitinho. Aí, depois você escolhe se você trabalha aqui, olha, com o barroco decore luxo, ou se você trabalha com o Maxcolor liso, certo? Vamos agora pra nossa aula. Olha que peça linda, gente! Fica maravilhoso esse tapete! Muito, muito, muito lindo mesmo, eu estou encantada com ele. Então, vamos lá, vamos começar, né, a nossa peça aí. Nós vamos começar trabalhando, gente, um cordão de 44 correntinhas. Como eu falei, a nossa peça, essa parte que eu vou trabalhar, é no decore luxo. E aqui, eu estou usando o Maxcolor número 6, certo? Pra quem tá em casa visualizar melhor. Trabalhei 44 correntinhas, eu vou pular 4 correntinhas, laçando a quinta com um ponto alto, certo? Essas 4 correntinhas vai fazer a vez de uma argolinha. Então, eu vou agora trabalhar sobre cada correntinha de base, eu vou sobrepor um ponto alto. Ponto sobre ponto. Então, cada correntinha de base, eu vou trabalhar um ponto alto. A gente vai ter um total de 40 pontos altos. Trabalhamos, gente, 40 pontos altos, certo? Eu vou trabalhar 4 correntinhas. Olha, 3, 4. Que faz a vez de uma argolinha. Então, aqui a gente deixou uma argolinha com 4 correntinhas. E do outro lado, também, vamos trabalhar uma argolinha com 4 correntinhas. Feito isso, olha, eu venho aqui, olha, desse lado, emendo com um ponto baixíssimo, certo? Eu vou fazer uma correntinha, dá uma puxadinha, olha, e vou voltar nesse mesmo pontinho aqui, olha. Trabalhando um ponto alto. Eu fiz isso aqui, gente, pra hora que a gente emendar aqui, não ficar sempre nessa carreirinha aqui. Fica um espacinho, um vãozinho. Então, pra não ficar aquele vãozinho. Então, eu fechei com um ponto baixíssimo, fiz uma correntinha, dei uma puxadinha. Olha, esse ponto aqui não conta como pontos, tá? Olha, eu fechei, fiz uma correntinha, puxei um pouquinho a minha argolinha que tá na agulha, e volto aqui, olha. Esse aqui é o nosso ponto. E vou trabalhar ponto sobre ponto até o finalzinho da carreira, contando 40 pontos altos. Trabalhamos, olha, 40 pontos altos. Feito isso, eu vou vir aqui, olha, dentro dessa argolinha, e vou sobrepor 10 pontos altos. Então, aqui a gente vai trabalhar somente pontos altos, 10 pontinhos iguais. Então, olha aqui, trabalhamos, olha, um, dois. Você pode contar assim em cima, ó, porque cada pontinho alto fica com uma correntinha em cima. Então, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, certo? Trabalhou os 10 pontos altos, novamente, você vai trabalhar 40 pontinhos ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada carreirinha de ponto alto, você vai sobrepor um pontinho. Então, gente, em todas as carreirinhas que a gente for trabalhar, nessa reta sempre vai ter 40 pontos altos, certo? De um lado e de outro. Então, eu trabalhei 40 desse lado, vou trabalhar 40 do outro. Feito isso, chegou depois na nossa próxima argolinha, você vai trabalhar 10 pontos altos. Como você trabalhou de um lado, faz do outro. Trabalhamos 40 pontos e aqui, novamente, 10, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez pontinhos, certo? Então, dez de um lado, dez do outro. Trabalhamos os dez pontinhos, olha, você vem aqui na cabecinha do ponto, você vê que aquela correntinha que a gente puxou pra fazer o primeiro ponto alto, olha. Você fechou, fica bem juntinho os pontos, olha, certo? Feito isso, você faz uma correntinha, dá uma puxadinha e volta. No mesmo pontinho. É só pra iniciar, pra não ficar espaço entre os pontinhos na hora que você faz o meio círculo, certo? Feito isso, você continua, olha, ponto sobre ponto. 40 pontos altos contando com esse aqui, olha, esse aqui é como eu falei, ele não conta. Ele, você dá uma puxadinha só pra iniciar o ponto, pra não ficar espaço aqui, olha, quando você fecha, tá? Então, vamos continuar trabalhando 40 pontos altos. Trabalhamos, olha, 40 pontos altos, certo? Chegamos aqui no nosso meio círculo. Eu venho aqui, olha, no nosso primeiro pontinho inicial, vou trabalhar um ponto alto, certo? Feito isso, eu vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto alto. Então, no primeiro pontinho, a gente trabalha dois pontos altos no mesmo ponto de base, olha. Um, voltei no mesmo, dois. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto. No próximo, eu trabalho dois pontinhos. Um, dois. No próximo, eu trabalho um. E no próximo, eu trabalho dois pontinhos. Então, a gente vai intercalar nesse meio círculo. Começamos com dois pontos no mesmo ponto de base, depois um, depois dois, depois um, depois dois. E assim, a gente vai fazer esse contorno do meio círculo. Então, olha aqui, gente. Começamos com dois e a gente intercalou. Olha, um aumento, um ponto alto, 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 um aumento. E finalizamos no último pontinho com um, olha. Começamos com dois à direita e terminamos com um à esquerda. E novamente, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho, um ponto alto pra gente chegar no nosso próximo meio círculo. E fazer a mesma sequência de repetições que a gente fez à direita, nós vamos fazer à esquerda. Trabalhamos 40 pontos altos. Aqui, a gente já começa, olha, no primeiro pontinho com dois pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, um, volta no mesmo, dois. E novamente, a gente vai fazer do mesmo jeito que fez do outro lado, olha. Dois, um aumento, um ponto alto. Vai no próximo, um aumento, certo? E vamos intercalar. Um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto. Até chegar no nosso último pontinho de base. Então, a gente começou com dois pontos no mesmo pontinho, no primeiro ponto. Então, ficou um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto. E a gente finaliza com um ponto alto. Começamos com dois no primeiro e um no último. Vem aqui, emenda no primeiro pontinho inicial. Fecha o seu pontinho, olha. Aí, você sobe novamente com a correntinha. Se você preferir, pode subir normal, viu, gente? Com as três correntinhas, olha. Tá? Você só faz aquela puxadinha se você achar que tem necessidade. E continua trabalhando, olha. Ponto alto sobre ponto alto. É que tem gente que pediu pra dar uma explicação como fazer pra não ficar os pontos juntos, né? Aí, eu fiz desse jeito aí que eu falei pra vocês. Faz assim, emendei com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, dou uma puxadinha e volto nesse pontinho. Porque esse pontinho que eu vou trabalhar, que faz a vez de um ponto alto, tá? Então, vamos continuar. Ponto alto sobre ponto alto. Um em cada pontinho de base. Pra chegar novamente no próximo meio círculo. Chegamos agora no nosso meio círculo, olha. No primeiro pontinho, você vai trabalhar um ponto alto, certo? E no próximo, um aumento, certo? Então, somente no primeiro pontinho, você vai trabalhar um ponto alto. Depois, já no segundo, é um aumento. Agora, a gente vai trabalhar dois pontos altos, um aumento. Dois pontos altos, um aumento. Então, a partir do primeiro aumento que a gente trabalha, olha, um ponto alto, um aumento. A partir do primeiro, você começa a trabalhar dois, um aumento, dois, um aumento, certo? Olha, então, é a mesma coisa da carreira anterior, só que a gente agora trabalha dois pontos altos e um aumento. E assim, a gente vai fazer todo o nosso círculo, certo? Dois pontos altos, olha. Um, um, dois, um aumento, certo? Um, dois, e no próximo, um aumento. Assim, a gente vai fazer todo o contorno do nosso meio círculo. Dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento. Então, olha aqui, começamos com um pontinho alto, olha, no primeiro ponto. Depois, um aumento, dois, um aumento, dois, um aumento, dois, um aumento. E finalizamos com um. Agora, novamente, vamos trabalhar 40 pontos altos, que é a nossa reta ponto sobre ponto, tá, gente? Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições novamente pra chegar no próximo meio círculo do nosso trabalho, tá bom? Então, chegamos no nosso meio círculo novamente. Olha, no primeiro, você trabalha um ponto alto, depois, no segundo, você trabalha um aumento, certo? E a partir desse primeiro aumento, novamente, você vai começar a trabalhar dois pontos altos. Um, dois, e no próximo, um aumento, certo? Do mesmo jeito que você fez do outro lado, olha. O primeiro, você trabalha um ponto alto. No segundo, você faz um aumento. A partir do aumento, do primeiro aumento, você trabalha dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento pra concluir todo o seu meio círculo. Chegamos aqui, olha, no último pontinho e finalizamos com um. Do mesmo jeito que você começa, você finaliza essa carreirinha, certo? Feito isso, você vem aqui novamente nesse pontinho, emenda com um ponto baixíssimo, certo? Faz uma correntinha, dá uma puxadinha e volta no mesmo pontinho de base, trabalhando um ponto alto. E vai continuar trabalhando ponto sobre ponto na nossa reta, 40 pontos altos. Então, a gente vem trabalhando, olha, 40 pontos altos, ponto sobre ponto. Olha, tirando a carreira do meio, nós estamos trabalhando a quarta carreirinha, certo? Eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho, vou trabalhar um ponto alto e no próximo, dois. Essa carreirinha, gente, nós vamos intercalar. Um ponto alto, um aumento, olha. Trabalhamos no primeiro um, a gente vai no segundo, um aumento. No próximo, um aumento, no próximo, um aumento. Então, a gente vai fazer toda essa carreirinha no meio círculo, trabalhando um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. O que que é um aumento? Olha, são dois pontinhos no mesmo ponto de base, certo? Então, vamos trabalhar todo esse meio círculo com essa mesma sequência de repetições. E assim, a gente vai intercalando, olha, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, um ponto alto. Começamos com um pontinho no primeiro ponto inicial e finalizamos com dois, certo? No último pontinho. Aí, novamente, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, 40 pontos altos, tá bom? Se você quiser, você pode pegar um marcadorzinho, gente, ou uma linha. Eu não uso porque, pra mim, não vejo necessidade, mas se você haver necessidade, você pega um marcadorzinho, um fiozinho de linha, e vai marcando o primeiro pontinho e o último, pra você ver como que você vai começando e finalizando, tá bom? Então, vamos trabalhar os 40 pontos agora. Chegamos de novo no nosso meio círculo, olha, eu começo com um ponto alto, olha, você vê que é o primeiro pontinho. E no segundo, eu venho com dois, no mesmo ponto de base. Aí, eu vou continuar do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, e eu vou fazer esse lado intercalando. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, fazendo todo o contorno, olha, um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento, certo? Pra chegar no último pontinho do nosso meio círculo. Finalizamos com um aumento, certo? Começamos com um ponto alto e finalizamos com um aumento. Então, do mesmo jeitinho que você faz de um lado, faz do outro. Vem aqui no seu primeiro pontinho, emenda com um ponto baixíssimo, e novamente, vamos trabalhar 40 pontos altos. Olha, na quinta carreira, depois da do centro, olha, uma, duas, três, quatro, na quinta, a gente começa no primeiro ponto... Um ponto alto. Aí, você vai continuar trabalhando, olha, no segundo, você vem com um aumento. Aí, você vai continuar, dois pontos altos, olha, um. No próximo, dois. E no próximo, um aumento, que são dois pontos altos, olha, um, volta no mesmo pontinho, certo? E dois. Então, essa carreirinha, nós vamos trabalhar, olha, no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um aumento. A partir do primeiro aumento, você vai trabalhar dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento, dois pontos altos, um aumento. Na carreira anterior, nós trabalhamos, olha, um e um aumento, um e um aumento. Agora, a gente vai trabalhar dois, um aumento. O primeiro é um ponto sobre ponto, aí, vem no segundo, um aumento, aí, você continua. Dois, um aumento, dois, um aumento, até concluir o meio círculo. E finalizamos o nosso meio círculo, certo? Com um ponto alto. Feito isso, chegamos na nossa reta, vamos trabalhar novamente 40 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, a gente vê, gente, olha, um, dois, um aumento, um, dois, um aumento, e finalizamos com um, certo? Começamos com um desse lado e um do outro lado. Agora, a gente vai trabalhar 40 pontos altos, ponto sobre ponto. Chegamos no nosso meio círculo, olha, novamente, no primeiro pontinho, você trabalha um ponto alto, certo? Aí, você vem no próximo e trabalha um aumento, e vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado. Dois pontos altos, um aumento. Dois pontos altos, um aumento, olha, um, dois, no próximo, um aumento. Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez no outro meio círculo, você vai fazer nesse, olha. Inicia com um ponto alto, no segundo, um aumento. Depois, você continua dois pontos altos, olha, um, dois, um aumento, um, dois, um aumento, certo? Do mesmo jeito que você fez um meio círculo, você vai fazer o outro. Chegamos aqui agora, olha, no último pontinho, a gente vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, vamos fechar com um ponto baixíssimo. Feito isso, você vai fazer uma correntinha, vai voltar nesse mesmo pontinho de base, e vai sobrepor um ponto baixo. E assim, você vai continuar trabalhando, olha, ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto baixo, até chegar no nosso meio círculo, certo? Chegamos aqui no meio círculo, nós vamos trabalhar o primeiro ponto, olha, um ponto baixo da nossa reta, certo? Olha, no primeiro pontinho, um ponto baixo. Você vem no segundo do meio círculo e trabalha dois pontos baixos, olha, um, dois. Agora, nós vamos trabalhar, olha, três pontos baixos, um aumento, olha, um, dois e três. No próximo, você trabalha dois pontinhos no mesmo ponto de base. Aí, você vai trabalhar novamente, um, dois, três. E no próximo, dois pontos baixos. E assim, a gente vai trabalhar o nosso meio círculo. No primeiro ponto, você trabalha ponto sobre ponto. Depois, no segundo, você trabalha dois pontinhos no mesmo ponto de base. Depois, você continua. Um, dois, três, um aumento. Um, dois, três, um aumento. E assim, você vai fazer todo o meio círculo. E finalizamos o nosso meio círculo, certo? Com dois pontinhos, olha. Um e dois, sem aumento, certo? Então, terminamos, olha, com dois pontinhos, um em cada pontinho de base. Olha, aqui está o aumento. Feito isso, aí, você continua trabalhando ponto sobre ponto, certo? E chegou no outro meio círculo, você vai fazer a mesma coisa que você fez desse lado, você vai fazer do outro. Chegamos no nosso meio círculo, olha, você vem no primeiro e trabalha um ponto baixo. E vai no próximo e trabalha dois pontinhos no mesmo ponto de base. A partir desse primeiro aumento, você continua. Três pontos baixos, um aumento. Três pontos baixos, um aumento. Fazendo todo o contorno do meio círculo. Olha aqui, ó. Finalizamos com dois pontinhos, tá vendo? Um aumento, um, dois, certo? Eu venho aqui, vou emendar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto inicial. Vou fazer uma correntinha, vamos cortar a pontinha, porque agora a gente vai trocar a cor da linha, certo? Então, gente, lembrando que essa base bege aqui que eu trabalhei, é essa base aqui, olha, do felpudinho, tá? Aqui eu trabalhei no tom rosê e aqui eu vou trabalhar num tom de marrom, tá? Aqui eu trabalhei branco e rosê. Aqui eu trabalhei bege e vou trabalhar agora um tomzinho de marrom. Lembrando que essa parte aqui, é essa parte central do felpudinho. Fiz na cor lisa pra quem tá em casa visualizar os pontos, tá bom? Agora, eu vou vir aqui, gente, olha, no primeiro pontinho da minha reta, olha. Certo? Olha, eu venho aqui, laço ele, certo? E vou trabalhar aqui, olha, um meio ponto. Vou laçar e tirar as três argolinhas de uma vez. Vou no próximo pontinho, olha, laço e tiro. Faço uma laçadinha, vou em cima do meu ponto, laço e tiro as três de uma só vez. Olha, lacei, vou no próximo, olha, tenho três argolinhas. Laço e tiro de uma vez. E assim, eu vou fazer todo o contorno, gente, reta e círculo com essa mesma sequência de repetições. Em cima de cada ponto baixo de base, eu vou sobrepor um meio ponto. Trabalhamos todo o contorno, olha, um meio ponto em cima de cada ponto baixo. Chegamos aqui agora, no nosso primeiro ponto inicial, certo? A gente vai fazer uma correntinha, vai laçar o nosso pontinho, olha, e vai vir aqui, olha, passando por baixo, olha. De baixo pra cima, de um lado pro outro, certo? Você vai laçar o seu pontinho e vai fechar um meio ponto, olha. Vai no próximo pontinho, olha, laça, passa, olha, de baixo pra cima, de um lado pro outro, e laça um meio ponto. Novamente, olha, laça, certo? Aí, você vem, olha, passa aqui, e vem do outro lado aqui, olha, de baixo pra cima. Passa por cima do ponto e volta novamente lá atrás, olha. Laça a sua linha e faz um meio ponto. Laça, vai no próximo a mesma coisa, olha, certo? E assim, você vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Um meio ponto, certo? Em cima de cada pontinho, você leva a agulha aqui, olha. Passa bem no meinho do seu ponto, olha, de baixo pra cima. Você trouxe a agulha aqui, você vem com ela aqui por cima e sai lá no avesso e prende o seu ponto. Então, você vai fazer todo o contorno novamente, somente meios ponto, laçando o meio do ponto, não a cabecinha, o corpinho do ponto, certo? E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Em cima de cada ponto, a gente vai sobrepor um meio ponto em relevo. Trabalhamos todo o contorno, olha, eu venho aqui no meu primeiro pontinho inicial e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, certo? Eu faço uma correntinha, laço, certo? Dou uma puxadinha e passo aqui, olha, novamente. Por baixo, venho por cima do meu pontinho e vou trabalhar o meu meio ponto. Trabalho o meio ponto, vou no próximo, olha, de baixo pra cima, de um lado pro outro, um meio ponto. Laço novamente, ó, de baixo pra cima, de um lado pro outro, um meio ponto. E assim, eu vou trabalhar mais três carreirinhas iguais a essa, gente, olha. Sempre fazendo isso aqui, ó, passa de baixo pra cima. Vem aqui de um lado pro outro, laça a sua linha, olha. Certo? E fecha as três correntinhas, as três argolinhas. Laça, olha, passa, vem aqui desse lado, vai lá atrás, arrasta a sua linha, passando ela por frente, olha. E fecha um pontinho. E assim, nós vamos trabalhar mais quatro carreirinhas. Então, a gente vai ter um total de cinco carreirinhas de meio ponto. A primeira a gente trabalhou normal, e as outras quatro é laçando, passando por trás do ponto. E eu volto com as minhas cinco carreirinhas prontas. Trabalhamos a quinta carreira, olha, todo o contorno. Você vem, fecha com um ponto baixíssimo no seu primeiro pontinho inicial, faz uma correntinha, e essa pontinha nós vamos cortar e puxar, esconder no avesso entre os pontos. Porque agora a gente vai voltar novamente com a nossa linha bege. Olha como vai ficando bonito esse acabamento, gente, olha. Que relevo lindo que fica no trabalho. Fica perfeito. Agora, aqui, gente, nós vamos vir nesse pontinho que fica na nossa reta, olha. Então, você vai pegar o seu primeiro ponto inicial. Vai seguir ele, certo? E nele a gente vai prender a nossa linha. Aqui nós pegamos, olha, o primeiro pontinho da reta, e trabalhamos, subimos com três correntinhas aqui. Feito isso, gente, nós vamos trabalhar agora, olha, somente pontos altos. Ponto sobre ponto, em cima de cada ponto de base, olha, nós vamos sobrepor um ponto alto por quarenta vezes. Então, a gente vai trabalhar quarenta pontos altos pra chegar no nosso meio círculo. Trabalhamos, olha, quarenta pontos altos, certo? Chegamos aqui no nosso primeiro ponto do nosso meio círculo. Eu venho aqui, olha, e trabalho dois pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Trabalhei dois pontos altos no primeiro pontinho do meio círculo. Eu vou trabalhar agora três pontos altos, um em cada ponto de base. Um, dois, três. No próximo, eu vou trabalhar dois pontos altos. Um, dois. Novamente, vou trabalhar três pontos altos, um em cada ponto de base. Um, dois, três. Vou trabalhar dois pontos altos no mesmo pontinho de base no próximo. Então, olha aqui, olha, no primeiro ponto do meio círculo, nós trabalhamos dois pontos altos, certo? Depois, eu vou trabalhar um, dois, três, um aumento. Um, dois, três, um aumento. O aumento são dois pontinhos no mesmo ponto de base. E assim, a gente vai fazer todo o contorno do nosso meio círculo. Você vem aqui, olha, no primeiro pontinho. Segue ele, vem, vem, certo? E vamos lá, no nosso primeiro pontinho, nós trabalhamos dois pontos altos. Depois, um, dois, três, um aumento. Um, dois, três, um aumento, trabalhando todo o contorno do meio círculo. Então, olha aqui, a gente vem trabalhando, olha, três pontos altos, um aumento, três pontos altos, um aumento. Começamos no primeiro pontinho do nosso meio círculo com um aumento. Aí, depois, olha aqui, ó, um, dois, três, um aumento. Um, dois, três, um aumento. E finalizamos aqui, olha, no nosso último ponto do meio círculo com um ponto alto, olha. Tá vendo? Aqui, um ponto alto. Trabalhou esse último ponto alto aqui, olha, do meio círculo. Agora, a gente vai trabalhar novamente nossos quarenta pontos altos, ponto sobre ponto. Então, a gente vai trabalhar toda essa reta, novamente, quarenta pontos altos, pra gente chegar no nosso meio círculo novamente, certo? Trabalhamos os quarenta pontos altos, né, da reta. Novamente, a gente começa aqui, olha, no nosso meio círculo, no primeiro pontinho do meio círculo. E vamos trabalhar dois pontos altos. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro meio círculo. Um, dois, três, e no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, a gente trabalha três pontos altos. Um, dois, três. E no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Então, o meio círculo é a mesma coisa que a gente trabalhou do outro lado. Iniciamos com um aumento, que são dois pontinhos no mesmo ponto, certo? No primeiro ponto do nosso meio círculo. Depois, um, dois, três, aumento. Um, dois, três, aumento. E assim, a gente vai fazer até concluir a nossa carreirinha. Então, olha aqui. Trabalhamos todo o contorno do outro meio círculo. Olha, chegamos aqui no nosso primeiro pontinho. Finalizamos com um ponto alto, do mesmo jeito, do outro lado do meio círculo, certo? Aí, você vem. Vai emendar no primeiro pontinho inicial, certo? Feito isso, você vai subir com três correntinhas, né? E vamos fazer o contorno, gente, de 40 pontos altos. Contorno não, a nossa reta. 40 pontos altos, ponto sobre ponto, pra gente chegar no nosso próximo meio círculo. Chegamos aqui, olha, no primeiro ponto do nosso meio círculo, olha, que é o aumento. Eu venho nesse primeiro pontinho e vou sobrepor dois pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Feito isso, novamente, nós vamos trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. E um aumento. Assim, a gente vai fazer todo o contorno do nosso meio círculo. A mesma sequência de repetições dessa primeira carreirinha aqui, olha. Dois pontos altos. Um, dois, três. Dois pontos altos. Um, dois, três. Dois pontos altos. Nós começamos o nosso primeiro aumento aqui, olha, no primeiro ponto do meio círculo. Então, um, dois. No mesmo pontinho. Um, dois, três. Depois, dois no mesmo pontinho. E assim, a gente vai fazer o contorno do meio círculo. Três pontos altos, um aumento. Três pontos altos, um aumento. E aqui, a gente vai finalizar com dois pontos altos, certo? Começamos com um aumento e finalizamos com dois pontinhos. Feito isso, nós vamos trabalhar novamente, certo? Ponto sobre ponto. Então, tá aqui, ó, finalizamos com dois pontos altos, olha. Tá vendo? Aqui começa o nosso primeiro ponto da reta. Então, um, dois, tá? Começamos lá do outro lado com um aumento e finalizamos com dois pontinhos. Agora, a gente vai continuar aqui, olha. Trabalhando 40 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos, gente, os 40 pontos altos, né? Chegamos aqui novamente no nosso meio círculo. Eu vou vir no primeiro pontinho inicial, olha. E vou sobrepor dois pontos no mesmo ponto de base, olha. Um, dois. Agora, eu vou trabalhar três pontos altos. Um, dois e três. Você vê que a gente vai fazer a mesma sequência que fez no outro lado, olha. Um aumento, três pontos altos. E no próximo, um aumento, olha. Um, volto no mesmo pontinho. Dois. E assim, a gente vai trabalhar. Dois pontos altos, um aumento, três pontos altos. Um, dois, três. Um aumento, depois três pontos altos, mais um aumento. Três pontos altos, um aumento. A mesma coisa que a gente fez nesse meio círculo, a gente vai fazer no outro, certo? Trabalhamos todo o contorno, né? Agora, a gente vem aqui, ó. Você vê que a gente finaliza com dois. Do mesmo jeito que a gente finalizou o outro meio círculo, a gente finaliza desse lado, certo? Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha, né? E cortar uma pontinha. Puxar e esconder no avesso entre os pontos. E olha que linda que fica essa base, gente. Quando você termina de fazer esse cordão aqui de pontos altos, a sensação que você tem é que o trabalho vai ficar todo cheio de ondinhas, né? E quando você passa essas carreirinhas aqui, olha, vê como assenta o trabalho, olha. Tá vendo? Deixa eu ir rodando ele, pra você ver que ele fica certinho, olha. Certo? Então, nesse meio círculo aqui, olha, nós temos setenta e nove pontos. Em cada reta, quarenta e nove. Então, setenta e nove de um lado, setenta e nove do outro, e quarenta de um lado, e quarenta do outro, certo? Agora, nós vamos começar a trabalhar nossas flores. Aqui, gente, na peça pronta, eu trabalhei em cor de rosa, certo? E aqui, no nosso bege, que eu tô fazendo ele liso, eu vou usar as flores no tom amarelo. Eu vou vir aqui, olha, em cima do primeiro ponto da nossa reta, certo? Vou laçar a minha linha. Aqui, eu tô trabalhando com amarelo, certo? Eu vou subir, gente, com três correntinhas, olha. Uma, duas... E três, certo? Feito isso aqui, olha, eu dou uma puxadinha e vamos passar uma pérola. Se você não quiser utilizar a pérola, não tem problema. Eu vou passar a minha pérola, olha, na ponta da agulha. Eu venho aqui, olha, pego essa laçadinha aqui, olha, passo por dentro, certo? Vou fechar a minha correntinha pra ficar preso, certo? A nossa pérola. Então, nós temos aqui, olha, três correntinhas que faz a vez de um ponto alto, certo? Passei a pérola, eu vou voltar nesse mesmo pontinho de base, olha. E vou sobrepor um ponto alto, certo? Deixa eu já cortar essa pontinha aqui. Cortei a pontinha, agora aqui, olha, eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Eu vou voltar na minha base e vou pular quatro pontinhos de base, olha. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu vou trabalhar, olha, um ponto alto, três correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, um ponto alto. Vou trabalhar quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três e quatro. Vem aqui, conto um, dois, três, quatro. E no próximo, vou trabalhar um ponto alto. Agora, eu vou passar uma pérola, certo? Então, a gente vai trabalhar um ponto V sem pérola e um ponto V com a pérola. Olha aqui, passo por dentro da minha pérola, estou usando a pérola 10. Olha, venho, fecho. Fechei ela, eu vou voltar no mesmo pontinho de base e vou trabalhar um ponto alto. Feito isso, novamente, um, dois, três, quatro correntinhas. Pulo uma, duas, três, quatro. E no próximo, um ponto V, certo? Três correntinhas e volto no mesmo espacinho de base. E assim, nós vamos trabalhar todo o contorno, gente. Olha, um ponto V com uma pérola, quatro correntinhas, um ponto V sem a pérola, quatro correntinhas. No próximo, então, você vai intercalar em uma pérola, no outro não. Em um sim, em outro não. Quatro correntinhas e pulando quatro pontinhos de base. Um, dois, três, quatro, certo? E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno. Aqui, no nosso meio círculo, de cada lado, um dos espacinhos, você vai pular três, certo? Que são setenta e nove. Então, em um deles, você vai pular três pontinhos, certo? Aqui nesse meio círculo do lado. Todos, você vai pular de quatro em quatro. Aí, no meio círculo de um lado, você pula um espacinho com três. E do outro lado, um espacinho com três, tá? Que aí, bate certinho os pontos. Então, olha aqui, trabalhamos todo o contorno, olha. Um com a pérola, o outro sem. Um com a pérola, o outro sem. Intercalando. Olha, aqui, olha. Em um dos espacinhos de base, eu pulo três. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro. São todos com quatro. Aqui na reta do meio do círculo, olha, do meio círculo, eu pulo um espacinho com três. E um espacinho do outro lado com três. Olha, um, dois, três. Na mesma retinha, tá? Trabalhamos todo o contorno fazendo isso. Olha, agora aqui, eu venho e trabalho as minhas correntinhas. Uma, duas, três, certo? Quatro correntinhas. Eu venho aqui, olha, no meu primeiro pontinho, que as três correntinhas, conto uma, duas, três. Laço a terceira, certo? Emendo com um ponto baixíssimo. Olha, eu vou vir aqui, olha, nesse pontinho. Vou passar a agulha aqui, laçar a minha linha e vou subir com três correntinhas, olha. Vou descer trabalhando sobre esse ponto, olha. Uma, duas, três correntinhas, certo? Essas três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Aí, gente, olha, trabalhei três, eu faço mais três, olha. Uma, duas, três. Venho aqui, olha, na cabecinha do ponto, certo? Que as três correntinhas, que faz a vez de um ponto alto, faço um ponto baixo. Olha, vou descer nesse ponto aqui, gente, do ponto V. Então, aqui tem um ponto alto e um ponto picô. Agora, novamente, olha, um ponto alto, trabalho três correntinhas, volto na cabecinha do ponto, um ponto baixo. Formando um ponto picô. Novamente, eu vou fazer essa sequência de repetições, gente, por cinco vezes, olha. Um ponto alto, um, dois, três correntinhas. Venho na cabecinha do ponto, um ponto baixo, formando um ponto picô. Aqui, nós temos três pontos altos, olha. Nós vamos trabalhar o quarto, olha. Um, um, dois, três correntinhas. Venho aqui, olha, na cabecinha do ponto. E trabalho um ponto baixo, olha aqui. Certo? Então, aqui nós temos quatro pontos altos, olha. Um, dois, três e quatro. Vou trabalhar mais um. Um ponto alto. Um, dois, três correntinhas. Laça a cabecinha do ponto com um ponto baixo. Então, fica, olha, um ponto alto, um ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Descemos nesse pontinho do ponto V. Feito isso, olha. Vou pegar e vou subir aqui, ó. Certo? Fazendo a mesma coisa, olha. Trabalhei o ponto picô aqui. Que são cinco pontinhos. Agora, eu venho nesse pontinho aqui, olha. Subindo. Certo? Olha. E vou trabalhar cinco pontinhos nele. Olha, um ponto alto. Aí, eu vou fazer com o ponto picô. Certo? Vou subir fazendo a mesma coisa. Três correntinhas. Laço. Um ponto alto. Volto no mesmo espacinho. Um ponto alto. Um, dois, três correntinhas. Um ponto picô. Um ponto alto. Novamente. Um, dois, três correntinhas. Um ponto picô. Fecho com um ponto baixo, formando o ponto picô. Certo? Volto novamente com o quarto pontinho. Olha. Um, dois, três. E quatro. E trabalho três correntinhas. Laço a cabeça do ponto. Um ponto picô. Certo? Trabalhamos quatro pontinhos aqui, ó. Pra subir. Olha. No quinto pontinho, a gente não trabalha o ponto picô, olha. Deixa eu trabalhar o ponto alto aqui. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Um, um ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô. Um, dois, três, quatro e cinco. No último aqui, gente, nós vamos trabalhar uma correntinha. Trabalhamos uma correntinha aqui, olha. Eu vou no próximo ponto V e faço um ponto baixo. Então, olha aqui como vai ficando, olha. Então, eu desci com cinco pontos altos aqui, um ponto picô em cada um, olha. Um, dois, três, quatro e cinco. Fui no próximo ponto que sobe. Um, dois, três, quatro e no último a gente não trabalha. A gente faz uma correntinha, vem aqui e faz um ponto baixo. Faz uma correntinha aqui, certo? E desce nesse ponto fazendo a mesma coisa. Cinco pontos altos. Um ponto alto, um ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô. Vou trabalhar os cinco pontinhos e volto com eles. Então, olha aqui, a gente veio em cima do ponto V. Trabalhamos um ponto baixo, uma correntinha. E a gente foi no próximo ponto V, o que tem a pérola, olha. Aí, eu desci trabalhando, olha. Um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto, um ponto picô. Um, dois, três, quatro e cinco, certo? Feito isso, olha, no último eu trabalho aqui o ponto picô. E vem aqui, olha, vou subir nesse pontinho. Viro ele assim de ladinho e vou trabalhar nele cinco pontos altos, olha. Um ponto alto, três correntinhas, laça a cabeça do ponto, um ponto baixo, formando um picô. E assim a gente vai trabalhar cinco pontos altos, certo? Então, olha aqui, um, dois, três, quatro e cinco. No último, você não faz o ponto picô, você faz uma correntinha e vem sobre o próximo ponto V. Olha, o que não tem pérola, você faz uma correntinha no último ponto alto, vem sobre ele e faz um ponto baixo. Fez um ponto baixo aqui, faz uma correntinha e desce no próximo fazendo os pontos picô. Deixa eu virar ele aqui, que aqui dá pra eu mostrar direitinho pra você, ó. Olha aqui como vai ficando a nossa florzinha, certo? Então, olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Aí, eu venho e subo nesse pontinho, olha. Um, dois, três, quatro e o último, a gente não faz o ponto picô, faz uma correntinha. Vem sobre esse, um ponto baixo. Uma correntinha e desce no ponto V. Olha, desce o ponto alto, cobrindo com um ponto baixo, um ponto picô por cinco vezes. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí, você sobe no pontinho que está ao lado, olha. E trabalha cinco pontinhos. Chegou no último, você não faz o ponto picô, faz uma correntinha, vem no próximo ponto V, um ponto baixo. E assim vai formando a metade das nossas flores, certo? Nós vamos fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetição, olha. Um ponto baixo, uma correntinha, desce nesse pontinho com cinco pontos altos e um picô. Aí, você sobe nesse fazendo cinco pontinhos também. Faz uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, desce com cinco, sobe com cinco, uma correntinha, um ponto baixo. Vamos fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui como fica, gente. Trabalhamos todo o contorno. E aqui, a gente já vai formando a metade, né, da nossa florzinha, certo? Chegamos aqui, olha. No nosso último Vzinho, a gente faz uma correntinha. Olha, nesse pontinho aqui, olha. Você vai vir, olha, tá vendo? Aqui. E vai prender com um ponto baixíssimo. Olha. Prendeu aqui com um ponto baixíssimo, você vai fazer uma correntinha, vai voltar ainda aqui, olha. Tá vendo onde fica lá o nosso ponto? E faz um ponto baixo. Certo? Trabalhou aqui o ponto baixo, gente, nós vamos direto pra argolinha que fica atrás da nossa pérola. Olha aqui, ó. Atrás da nossa pérola tem uma argolinha. Nessa argolinha, a gente vai trabalhar, olha, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, vem na cabecinha do ponto, um ponto baixo, formando um ponto picô. Volta nessa mesma argolinha, novamente, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Na cabeça do ponto, um ponto baixo, formando um ponto picô. Volta novamente aqui, olha. A gente vai trabalhar sete pontos, olha. Certo? Um ponto baixo. Nós temos três pontinhos. Quatro. Uma, duas, três correntinhas. Na cabeça do ponto, um ponto baixo. Voltamos e trabalhamos o quinto. Uma, duas, três correntinhas. Na cabecinha do ponto, um ponto baixo. Volta nesse mesmo espacinho e vamos trabalhar o sexto ponto. Certo? Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo e vamos trabalhar o nosso sétimo pontinho. Certo? E aqui, a gente trabalha no último pontinho. Nós vamos trabalhar um ponto picô. Um, dois, três. Três correntinhas. Um ponto picô. Então, olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Trabalhamos o nosso sétimo pontinho. Você vem aqui, olha, nesse ponto, no último pontinho do outro lado, olha. Tá vendo? Vou virar aqui pra você ver. Tá vendo? Virou, certo? Aí, você vem aqui e trabalha um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo aqui, você vai fazer, olha, uma, duas, três correntinhas, olha. E vem nesse primeiro pontinho aqui, onde a gente faz o início da nossa florzinha, olha. Vem aqui nesse pontinho e vamos trabalhar um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo aqui, você vem, laça e vem atrás da nossa pérola nessa argolinha, olha. E vamos trabalhar novamente sete pontos altos e em cada um deles a gente trabalha um ponto picô. Vem aqui, um ponto baixo formando um ponto picô. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas na cabeça do ponto, um ponto picô. Por sete vezes. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Faz um picôzinho no último, olha. Vem aqui nesse pontinho, no último pontinho, a gente sobe fazendo parte da nossa flor, certo? Aí, você vem, laça aqui, olha, a cabecinha do ponto e trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você faz três correntinhas. Uma, duas e três. Vem aqui novamente na próxima florzinha, olha, nesse pontinho. E vai prender com um ponto baixo, certo? Então, você vai fazer todo o contorno, olha. Fechamos aqui, olha, com um ponto baixíssimo, né? Olha, nesse pontinho, tá vendo? Trabalhamos uma correntinha e voltamos ainda nele, com um ponto baixo. Aí, a gente vê, atrás da argolinha, olha, atrás da pérola tem uma argolinha. Trabalhamos um ponto baixo, um ponto picô, um ponto baixo, um ponto picô por sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, a gente vê, nesse último pontinho, um ponto baixo. Três correntinhas e foi direto na próxima flor, certo? Com um ponto baixo, prendendo nesse primeiro pontinho. Foi atrás da pérola, um ponto alto, um ponto picô, um ponto alto, um ponto picô por sete vezes. E trabalhamos um ponto baixo. Três correntinhas e foi na próxima flor. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, gente. Com essa mesma sequência de repetições. Olha aqui pra você ver. Vai ficando prontinha as nossas florzinhas, olha. Certo? E eu volto com a nossa carreirinha de flores já completa. Trabalhamos, gente, olha, todo o contorno. Olha que lindo que fica essas margaridinhas. Fica um jardim, né? Olha, chegamos aqui na nossa última florzinha. Aqui. A gente vem. E nós vamos lá no primeiro pontinho inicial, olha. Que é esse pontinho aqui, certo? Você vem, emenda com um ponto baixíssimo, olha. Leva, laça. Emendou com um ponto baixíssimo, faz uma correntinha. Vamos cortar uma pontinha, porque agora a gente vai trabalhar as nossas folhas. E essa pontinha a gente esconde no avesso. Olha, entre uma florzinha e outra, nós trabalhamos três correntinhas, né? Então, é sobre essa argolinha que a gente vai trabalhar as nossas folhas. Aí, você vem aqui, olha. Nós temos sete pontos altos aqui. Aí, você vai vir, vai contar, olha. Olha, nessa parte de cima aqui, certo? Aí, você conta um, dois, três. No quarto pontinho, aqui atrás, no avesso, certo? Você vai laçar ele, certo? Atrás, apenas uma argolinha dele aqui, ó. Certo? E vai trabalhar um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo aqui, você vai fazer duas correntinhas. Uma, duas, certo? E vem aqui, olha. Nessa argolinha. E vai trabalhar sete pontos altos com espaço de um ponto picô. Do mesmo jeito que a gente fez o acabamento na florzinha, olha. Três correntinhas, um ponto baixo, volta no mesmo espacinho, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Na cabecinha do ponto, um ponto baixo, formando um ponto picô. Volta nesse mesmo espacinho de base, um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar essa sequência aqui por sete vezes. Um ponto alto, um ponto picô. Um ponto alto, um ponto picô. Então, olha aqui, trabalhamos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontinhos. E vamos ter seis picôzinho, porque no último a gente não faz o picô. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? E sete pontos altos. Feito isso, olha, você vem aqui, novamente, conta um, dois, três. No quarto pontinho aqui atrás, você vem, laça o pontinho, olha. E trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto... Desculpa, gente, que tem duas correntinhas. Duas correntinhas. Vem aqui, trabalha um ponto baixo. No quarto pontinho, no avesso, certo, gente? Trabalhou o ponto baixo lá, duas correntinhas. E, novamente, você vem sobre essa argolinha de base, entre uma flor e outra, e vai trabalhar sete pontos altos, certo? Com espaço de um picôzinho pro outro. Então, um ponto alto, um ponto picô. Do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No último, a gente não trabalha um ponto picô, certo? Aí, novamente, você vem aqui e conta, olha, um, dois, três. No quarto pontinho, atrás dele, olha, você laça, certo? E trabalha um ponto, duas correntinhas. Tô esquecendo, sempre tem duas correntinhas, sabe, gente? Depois da folhinha, olha, duas correntinhas, um ponto baixo. Repete, novamente, duas correntinhas e vai pra próxima argolinha fazendo a mesma coisa. Então, olha aqui como vai ficando, certo? Então, olha aqui. Começamos, contamos um, dois, três, no quarto pontinho, no avesso, um ponto baixo. Duas correntinhas, vem sobre essa argolinha e trabalha sete pontos altos. Vamos com espaço de um ponto picô, de um ponto pro outro. No último, a gente não trabalha o ponto picô. Faz duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas, novamente, sete pontos altos. Duas correntinhas, um ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, olha, chegamos aqui no nosso primeiro ponto inicial. A gente vai fechar com um ponto baixíssimo, certo? Fechou com um ponto baixíssimo, uma correntinha. Trabalhou uma correntinha, corta a pontinha. E essa ponta a gente esconde no avesso entre os pontos. Olha que lindo, gente, que fica esse acabamento, certo? Agora, a gente vai voltar novamente com a nossa linha bege. Nós vamos começar, gente, prendendo aqui, olha, na última folhinha do nosso meio círculo. Por quê? Hora que a gente faz a argolinha, a argolinha vai ficar aqui, olha. A primeira argolinha fica no meio do início aqui, olha. Desculpa, gente. Aqui a gente vai começar na florzinha que fica aqui, olha, na reta, olha. Atrás da florzinha tem um ponto baixo. É sobre ele que a gente vai trabalhar. Então, é nessa florzinha que fica, olha, na reta, certo? Do começo da nossa reta aqui, olha. Tá vendo aqui? A primeira florzinha. Aí, você vem aqui atrás dela e nós vamos trabalhar um ponto baixo. Olha, atrás da florzinha que fica, que inicia a nossa reta do tapete, certo? Aí, a gente vem aqui, trabalha um ponto baixo. Já vamos escondendo a pontinha da linha. E vamos trabalhar cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco, certo? Trabalhamos cinco correntinhas, você vem aqui, olha, bem no meinho da folha. Um, dois, três. No quarto pontinho, olha, você passa no meio dele, vem aqui atrás e prende com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha, atrás da nossa florzinha temos um ponto baixo. Então, você vai sobrepor ponto sobre ponto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente, no meio da nossa folha, olha. Um, dois, três, no quarto pontinho. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições por toda a nossa reta. Aqui na nossa reta, então, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolinhas. Vamos começar agora, trabalhar o nosso meio círculo. Então, como que a gente vai fazer no meio círculo? A mesma coisa, acrescentando apenas uma correntinha, olha. A gente trabalhou uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Então, na nossa reta, nós vamos trabalhar com cinco correntinhas e no meio círculo, seis. Do outro lado na reta, cinco e do outro lado no meio círculo, seis. E assim, a gente vai trabalhar todo o contorno na reta com cinco correntinhas e nos dois meio círculo com seis correntinhas. E eu volto com elas prontas. Então, na nossa reta, a gente vai ficar com oito argolinhas de cada lado e dezesseis em cada meio círculo, certo? Então, agora aqui, a gente vai chegar aqui, vamos concluir a nossa carreirinha. Olha. Vamos lá, seis correntinhas. Quatro, cinco, seis. Vem aqui e vamos emendar com um ponto baixíssimo, certo? E emendamos aqui com um ponto baixíssimo, vamos subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto. Dentro das oito argolinhas da nossa reta, a gente vai trabalhar quatro pontinhos, olha. Três. E quatro. Certo? E ponto sobre ponto. Na próxima argolinha, quatro pontos altos. Então, nós temos oito argolinhas na reta. Sobre elas, nós vamos trabalhar quatro pontos altos, olha. Ponto sobre ponto, um, dois, três, quatro. Ponto sobre ponto, quatro pontos altos. Ponto sobre ponto, quatro pontos altos. A gente vai fazer sequência de repetições em todas as argolinhas que faz a reta, que são oito argolinhas. Então, olha aqui, trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolinhas que são as da reta, olha. Ponto sobre ponto, um, dois, três, quatro. Ponto sobre ponto, um, dois, três, quatro. Agora, no nosso meio círculo, gente, dos dois lados. Então, aqui, olha, você trabalhou quatro pontos em cada argolinha da reta, do outro lado também, a mesma coisa. E agora, no nosso meio círculo, a mesma coisa. A única diferença é que a gente vai acrescentar mais dois pontinhos sobre a argolinha do nosso meio círculo, nós vamos trabalhar seis pontos altos, olha. Três, quatro, cinco e seis, certo? E ponto sobre ponto. Então, a única diferença do meio círculo é essa, que a gente acrescenta mais dois pontinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos sobre ponto. Vai na próxima, seis pontos altos, ponto sobre ponto. Na próxima, seis pontos altos. Então, essa sequência é no meio círculo, certo, gente? Então, olha aqui, trabalhamos seis pontos altos no meio círculo, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ponto sobre ponto, seis pontos altos, ponto sobre ponto, seis pontos altos. Chegamos na nossa reta, novamente, a gente trabalha quatro pontos altos. Então, são oito argolinhas em cada reta. Temos duas retas, uma do lado, uma do outro, certo? Então, a gente trabalha quatro pontinhos em cada uma das argolinhas, na oito argolinha que faz a nossa reta. E o nosso meio círculo, nós temos dezesseis argolinhas de cada lado. Então, são seis pontinhos nas argolinhas que fica fazendo o meio círculo. E assim, a gente vai concluir a nossa carreirinha, tá bom? E aí, trabalhamos todo o contorno, certo? Olha, seis, um ponto alto, seis, um ponto alto. Chegamos aqui, novamente, na nossa reta. Você vai fechar com um ponto baixíssimo, certo? Vai subir com três correntinhas, fazendo a vez de um ponto alto, olha. Trabalhou um ponto alto aqui, agora, nós vamos fazer todo o contorno, gente. Ponto sobre ponto. Então, essa carreirinha não tem aumento. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto. Então, vai ser ponto sobre ponto, reta e meio círculo, certo? Sem aumentos. Então, somente pontos altos, ponto sobre ponto. Chegamos aqui no nosso último pontinho, você vai emendar com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha. Vamos cortar a pontinha e esconder essa pontinha entre os pontos. Agora, gente, aqui não tem segredo, porque nós vamos repetir mais uma carreira igualzinha a essa. De meios pontos, trabalhando todo o contorno. Então, a gente vai fazer outra parte dessa aqui, ó, em relevo. Olha como vai ficando bonito o trabalho. Então, agora, gente, como eu falei aqui, não precisa explicação, porque você vai fazer um outro motivo desse. Você começa a primeira carreira fazendo todo o contorno, meio pontos, e depois trabalha cinco carreirinhas contando com a primeira. Então, nós vamos repetir essa trança aqui, aqui, olha, certo? Então, é igualzinha a essa, não tem nenhum acréscimo de pontos, nem nada. Então, você vai fazer mais um motivo desse aqui, como esse, nessa lateral, certo? E eu vou voltar com ela pronta, porque é a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer agora. Então, não tem necessidade de tá explicando. Você fez essa, você vai fazer a próxima, fazendo todo o contorno, certo? E a gente volta com ela pronta. Aí, você vem, olha, nessa florzinha aqui, olha, que fica na nossa reta, olha, no pontinho que fica em cima desse pontinho embaixo e atrás. E vem aqui, olha. Aí, você laça ele, certo? E começa trabalhando, olha, o meio ponto. Do mesmo jeito que a gente fez na primeira, nesse motivo aqui, você vai repetir agora, olha. Aí, você vai fazer todo o contorno, somente meios pontos, olha. Certo? Então, aqui não tem segredo, é a sequência de repetições desse motivo aqui, olha. Então, você faz todo o contorno, depois trabalha mais quatro carreirinhas, contando com essas cinco, fazendo os relevo. Então, olha aqui. Trabalhamos o mesmo motivo que a gente fez no centro do nosso tapete, a gente fez agora no acabamento, certo? Pra começar o bico. Aqui na última carreirinha, você emenda normal com um ponto baixíssimo. Emendou com um ponto baixíssimo, dá uma puxadinha pra ficar bem justinho. Faz uma correntinha e vamos cortar, porque agora a gente vai trabalhar com o maxicolo no tom bege, certo? Somente pontos baixos. Agora, a gente vai vir aqui, olha, no nosso primeiro pontinho da nossa reta, olha. Certo? Você vai seguir ele, olha. E vem aqui e trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo? Agora, você vai fazer um ponto baixo em cada pontinho de base, olha. Trabalhando ele normal, olha. Ponto sobre ponto. Em cima de cada pontinho, você vai trabalhar um ponto baixo. Então, nós vamos fazer todo o contorno, somente pontos baixos, ponto sobre ponto. Não tem aumento, todo o contorno. Trabalhamos, olha, todo o contorno, somente pontos baixos. Feito isso, eu venho aqui, olha, no meu primeiro ponto inicial. Vou fechar com um ponto baixíssimo, fazer uma correntinha, voltar no meu mesmo pontinho de base, vou sobrepor um ponto baixo. Vou no próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, eu tenho três pontos baixos. Um, dois, três. Um em cada pontinho de base. Feito isso, eu vou trabalhar agora dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Certo? Vou pular oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. No nono, eu laço e trabalho mais três pontos baixos. Um, dois, três. Agora, eu vou trabalhar novamente dez correntinhas. Trabalhei dez correntinhas, agora eu vou pular sete pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Laço o oitavo e trabalho mais três pontos baixos. Um, dois e três. Certo? Agora, eu vou trabalhar novamente dez correntinhas. Agora, eu vou pular oito pontinhos, olha. Dez correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E laço e trabalho mais três pontos baixos. Um. Dois. E três. Novamente, eu vou trabalhar dez correntinhas. Trabalhei as dez correntinhas, agora eu pulo sete pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou trabalhar três pontos baixos. Você vê que a nossa última argolinha dá aqui, olha. Na reta do nosso... Do nosso meio círculo, olha. Tá vendo? Olha, a última argolinha aqui. Então, na nossa reta aqui, gente, nós vamos ter quatro argolinhas. No primeiro, eu pulo oito pontinhos. No segundo, eu pulo sete. No terceiro, eu pulo oito. E no quarto, eu pulo sete. Certo? Chegou no nosso meio círculo, a gente vai pular todos de sete em sete. Então, no meio círculo, você vai trabalhar dez correntinhas, pular sete pontos baixos. Então, olha aqui. Então, aqui a gente vai começar a fazer a primeira argola do nosso meio círculo. Aí, todos do meio círculo, você vai trabalhar três pontos baixos, dez correntinhas e pular de sete em sete. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E trabalha, certo? Três pontos baixos. E a gente vai fazer todo o contorno do nosso meio círculo, trabalhando dez correntinhas e pulando de sete em sete e três pontos baixos. Até chegar na nossa outra reta do outro lado. Trabalhamos todo o nosso meio círculo, olha. Três pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Três pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E começamos aqui, olha. No primeiro ponto da reta. E trabalhamos três pontos baixos. Aqui na nossa reta, nós vamos pular oito, sete, oito e sete. Então, são quatro argolinhas. Duas eu vou pular oito pontinhos e duas eu vou pular sete pontinhos. Então, novamente, quatro argolinhas. Uma com sete, uma com oito, uma com sete, uma com oito, certo? E agora, chegamos no nosso meio círculo. Todos do meio círculo, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, vai fazer desse. Pulando de sete em sete. Então, vai ficar três pontos baixos, dez correntinhas, pula sete. Três pontos baixos, dez correntinhas, pula sete. Certo? Então, trabalhando todo o meio círculo. Chegamos aqui, olha, na última argola do meio círculo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E a gente vem aqui, olha, e emenda no primeiro pontinho, certo? Feito isso, você vai caminhar sobre os pontos pra chegar em cima dessa primeira argola, olha. Leva, laça e tira. Leva, laça e tira. Chegou em cima da argolinha, você vai subir com três correntinhas. Uma, duas e três, certo? Vai voltar aqui e vai trabalhar mais seis pontos altos. Então, aqui a gente vai trabalhar seis pontos altos. Trabalhamos seis pontos altos. Contando com as correntinhas, nós temos sete pontinhos, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, certo? Trabalho uma correntinha. Volto nesse mesmo espacinho de base e vou trabalhar mais sete pontos altos. Então, dentro de cada argolinha vai ficar, olha, sete pontos altos, uma correntinha e sete pontos altos, certo? Então, sete pontos altos, uma correntinha, sete pontos altos. Trabalhou o último ponto alto sem espaço de correntinhas, olha. Você vem nesse pontinho do meio, mas você não vai prender nele, você vem no que ele está preso, olha. Tá vendo? Na primeira carreirinha de pontos baixos, no pontinho do meio, olha. Um, dois. Vem aqui e faz um ponto baixo, laçando o ponto baixo, trabalhando um ponto baixo em relevo, olha. Passando a agulha de um lado pro outro. Feito isso, vai na próxima argolinha e vai trabalhar sete pontos altos, uma correntinha e sete pontos altos. Trabalhamos, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, certo? Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo em relevo, olha. Eu venho aqui, eu pulo o primeiro, o segundo e venho nesse pontinho, no segundo pontinho, mas no de baixo, olha. Levo a agulha embaixo, passo a minha agulha de um lado pro outro, olha, laçando ele e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, vou na próxima argolinha novamente. Então, a gente vai trabalhar todo o contorno, dentro de cada argolinha, sete pontos altos, uma correntinha, sete pontos altos. Laçando o pontinho do meio, trabalhando em relevo, olha. Você, tá vendo que os três ficam livres aqui atrás. E trabalho um ponto baixo, sete pontos altos, uma correntinha, sete pontos altos, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Então, olha, a gente trabalhou por todo o contorno, com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui, olha, no nosso último pontinho, a gente vem no primeiro ponto inicial. Então, vamos lá. Trabalhamos o nosso ponto baixo em relevo. Venho aqui, olha, nas três correntinhas que a gente iniciou, que faz a vez de um ponto alto. Enquanto, uma, duas, na terceira, eu laço, fecho, faço uma correntinha e vou cortar essa pontinha. A pontinha a gente esconde entre os pontos no avesso, certo? Agora, nós vamos voltar trabalhando com o nosso multicolor prêmio verde. Então, olha aqui, atrás de cada motivo, olha, no meinho, nós ficamos com três pontos baixos livres, olha, um, dois, três. No do meio, nós vamos prender a nossa linha, certo? E vamos trabalhar sete correntinhas, olha, uma, duas, três. Fazendo a vez de um ponto alto, certo? Depois, eu trabalho mais quatro, que vai ficar de espaço de um ponto pro outro. Então, são sete pontinhos, olha. Cinco, seis e sete. Volto nesse mesmo ponto de base e vou sobrepor um ponto alto. Então, aqui nós formamos um ponto V. Três pontos altos, quatro correntinhas, um ponto alto. Agora, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha, aqui que nós trabalhamos sete pontos altos do lado, uma correntinha e sete do outro. Eu passo a agulha bem no meinho, olha, onde temos uma correntinha. Aqui no avesso, eu trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui, novamente, em cima desses três pontinhos. No do meio, eu prendo um ponto alto, trabalho quatro correntinhas. Volto no mesmo pontinho, um ponto alto, formando um ponto V. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Novamente, olha, bem no meinho da pétala, olha, desse motivo. Eu levo a agulha de baixo pra cima, de um lado pro outro. No avesso, eu trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Olha, entre um motivo e o outro, a gente tem três pontinhos. No do meio, eu trabalho um ponto alto. Eu faço quatro correntinhas. Três, quatro. E volto no mesmo espacinho com um ponto alto. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, olha. Entre um motivo e o outro, nós temos um ponto alto, quatro correntinhas, um ponto alto. Cinco correntinhas no meio do motivo, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto V. Cinco correntinhas, um ponto baixo. Cinco correntinhas, um ponto V. Trabalhando todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno. Agora, a gente vem aqui, olha, nesse ponto, primeiro pontinho aqui, que é o ponto V. Conta uma, duas, três correntinhas. Laça e fecha com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou levar a minha agulha sobre as correntinhas, subi com três correntinhas, certo? E vou trabalhar mais quatro pontos altos. Então, olha aqui, a gente tinha... Subimos com as três correntinhas e trabalhamos mais quatro. Então, temos cinco pontinhos. Eu vou virar e laçar esse primeiro pontinho com um ponto baixo, olha. Eu viro, venho aqui, trabalho um ponto baixo, formando um ponto pipoca, certo? Agora, eu trabalho, gente, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Certo? Eu venho aqui nesse mesmo espacinho de base e, novamente, eu vou trabalhar mais cinco pontos altos. Trabalhamos, olha, mais cinco pontinhos. Então, ficou um ponto pipoca, sete correntinhas. Agora, eu viro, laço esse primeiro pontinho aqui, olha, com um ponto baixo. Formando mais uma pipoquinha. Então, ficou dentro de cada vezinho, vai ficar um ponto pipoca, sete correntinhas, um ponto pipoca. Agora, eu trabalho oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito correntinhas. Trabalhei oito correntinhas, olha, eu vou pular todo esse espaço aqui, olha, e venho dentro do próximo ponto V. E vou trabalhar mais cinco pontos altos pra gente formar mais um pontinho pipoca. Olha, três, quatro, cinco, certo? Eu viro, laço o primeiro com um ponto baixo, formando um ponto pipoca. Trabalho sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Volto nesse mesmo espacinho e vou trabalhar mais cinco pontos altos pra gente trabalhar mais um ponto pipoca. Porque dentro de cada ponto V, nós vamos ter duas pipocas, olha, cinco, certo? Eu viro, laço e trabalho um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu vou fazer oito correntinhas. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E vou no próximo ponto V. Então, vou fazer todo o contorno, olha, um ponto pipoca, sete correntinhas. Volto no mesmo espacinho, um ponto pipoca. Oito correntinhas, vou no próximo ponto V. Um ponto pipoca, sete correntinhas, um ponto pipoca. Trabalho oito correntinhas, vou no próximo ponto V. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Trabalhamos todo o contorno, olha, eu faço oito correntinhas. Vem aqui, olha, nesse primeiro pontinho. Olha, tem umas três correntinhas que é o ponto alto inicial, né? Eu venho aqui, fecho. Faço uma correntinha, vou cortar uma pontinha. E vamos esconder essa pontinha no avesso entre os pontos. Então, olha aqui como ficou, tá vendo? No meio de cada motivo, fica as pipoquinhas, olha, como se fossem as folhinhas, certo? Agora, a gente vai voltar trabalhando com o nosso tom amarelo. Agora, gente, aqui, olha, nós temos, certo? Olha, um cordão de oito correntinhas e embaixo, um ponto baixo. Eu vou vir, olha, sobre esse ponto baixo e vou juntar o cordão de correntinhas com o ponto baixo de base, olha. Trabalho um ponto baixo unindo os dois, certo? Feito isso, eu trabalho cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco, certo? Trabalhei cinco correntinhas, gente, olha. No meio dessas duas pipoquinhas verdes, juntando esses sete correntinhas com essa base aqui, vou trabalhar cinco pontos altos, olha. E vamos trabalhar um ponto pipoca aqui, tá vendo? Olha, três, dois, três, quatro e cinco, certo? Eu vou virar e laçar o primeiro, formar uma pipoca, olha. Com um ponto baixo, viro, laço o primeiro pontinho com um ponto baixo. Então, ficou um ponto baixo, cinco correntinhas e um ponto pipoca. Novamente, cinco correntinhas. Três, quatro e cinco. Volto nesse mesmo espacinho de base e vou trabalhar mais cinco pontos altos pra gente fazer mais uma pipoca. Trabalhei os cinco pontos altos, olha. Então, ficou um ponto pipoca, cinco correntinhas. Agora, cinco pontos altos, a gente vira, laça o primeiro com um ponto baixo. Trabalho cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro e cinco. Vem em cima aqui, olha. Juntar esse com esse, olha. Fazendo um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo. Novamente, eu faço cinco correntinhas. Quatro, cinco, certo? Vem aqui novamente, olha, bem no meinho do meu ponto pipoca. Eu abro as duas, olha. Venho, laço juntando esse cordão de correntinhas, olha, com a base. E trabalho cinco pontos altos pra gente trabalhar o ponto pipoca. Então, são dois, três, quatro e cinco. Trabalhei os cinco pontos altos, eu viro e laço o primeiro pontinho com um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e volto nesse mesmo espacinho trabalhando mais um ponto pipoca. Então, gente, dentro de cada motivo desse, olha, eu começo aqui, olha, um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto pipoca, cinco correntinhas, no mesmo espacinho, um ponto baixo. Cinco correntinhas, venho novamente com um ponto baixo. Cinco correntinhas, vou no próximo motivo e trabalho uma pipoca, cinco correntinhas, uma pipoca. Trabalho cinco, venho aqui, um ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, olha, entre um motivo e outro, olha, nós vamos ter uma florzinha, certo? Trabalhando todo o contorno. Trabalhamos todo o contorno, agora a gente vem aqui, olha, no nosso primeiro pontinho inicial e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Olha, trabalhamos cinco correntinhas e vem aqui e emenda. Faz uma correntinha, vamos cortar, certo? E essa pontinha a gente vai esconder entre os pontos. E olha como vai ficando, certo? Olha aqui. Agora, a gente volta novamente com o nosso bege fazendo a última carreira de pétalas. Olha, em cada motivo nós temos uma, duas, três argolinhas. Eu venho nessa primeira argolinha, a minha direita do motivo, certo? Vou subir com três correntinhas fazendo a vez de um ponto alto, certo? Vou trabalhar nessa argolinha sete pontos altos, certo? Nesse mesmo espacinho de base, a gente vai sobrepor sete pontos altos. Trabalhamos sete pontos altos, olha, contando com as três correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, mas o meu ponto baixo, eu vou, olha, passar de um lado pro outro na minha pipoquinha, certo? Olha, e trabalho um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo aqui, sem espaço de correntinhas. Vou pra próxima argolinha e vou sobrepor mais sete pontos altos. Trabalhei, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, certo? Feito isso, olha, novamente eu vou trabalhar um ponto baixo, passando por baixo do meu pontinho pipoca. Olha, de um lado pro outro, um ponto baixo. Novamente, vou na próxima argolinha e vou trabalhar mais sete pontos altos, certo? Trabalhamos novamente sete pontinhos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, certo? Agora, a gente vai juntar, olha, aqui temos um cordão de correntinha, temos uma correntinha. Eu vou passar a minha agulha aqui e juntar nesse ponto baixo que fica atrás, no pontinho amarelo. E trabalho um ponto baixo. Então, eu juntei essa parte com o pontinho amarelo que fica no avesso, certo? Feito isso, eu vou na próxima argolinha e vou trabalhar mais sete pontos altos. Trabalhamos sete pontos altos, olha, agora a gente vem aqui, olha, passa a agulha de um lado pro outro, olha. Segura ela assim de ladinho, ó, e trabalha um ponto baixo. Trabalhou o ponto baixo aqui, você vai na próxima argolinha e trabalha mais sete pontos altos. Trabalhou sete pontos altos, olha, você vem novamente na pipoquinha, passa a agulha por baixo dela e trabalha um ponto baixo. Trabalhou um ponto baixo, você vai na próxima argolinha e trabalha mais sete pontos altos. Trabalhou sete pontos altos, agora você vai juntar essa parte com esse ponto, certo? Fazendo um ponto baixo, você passa a agulha, olha, junta os dois e trabalha um ponto baixo. E assim, gente, nós vamos trabalhar todo o contorno. Olha, eu comecei aqui, olha, na primeira alcinha à direita do motivo. Sete pontos altos, um ponto baixo, sete pontos altos, um ponto baixo, sete pontos altos. Juntei as duas partes, olha, o pontinho amarelo com essa parte bege com um ponto baixo. Fui direto pra próxima argola. Sete pontos altos, um ponto baixo, sete pontos altos, um ponto baixo, sete pontos altos. Novamente, juntei as duas partes com um ponto baixo. E assim, nós vamos trabalhar todo o nosso contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha que lindo que vai ficando, gente, certo? Então, aqui, tá, né? Eu trabalhei aqui, olha, todinho no Maxcolor, pra quem, pra em casa, quem aqui não fez o pudim, visualizar melhor os pontos. E agora, eu vou finalizar o bico lá na nossa peça pronta. Depois, lá no meu Instagram, eu vou postar foto desse aqui, todo feito com o Maxcolor, tá, gente? E o multicolor prêmio, certo? Então, lá no meu Instagram é mariajose, ae, arroba, mariajoseartesanato, o, artesanato, com dois O no final, certo? Então, meu Instagram é arroba, mariajoseartesanato, com dois O no final. Aí, trabalhamos todo o contorno. Você faz o último biquinho, ó, vem aqui, olha, no primeiro que você iniciou. E fecha com um ponto baixíssimo, ó. Fecha com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, corta uma pontinha, a pontinha a gente esconde no avesso, entre os pontos. Olha, isso aqui que eu falei pra vocês, olha, se eu tivesse trabalhado aqui direto com multicolor, é, o barroco luxo, o decore luxo, gente, você não ia visualizar os pontos, tá vendo? Então, eu trabalhei todinho no Max Color. Aqui, eu usei o tom de rosa, o branco, o rosê e o decore luxo. A lista de materiais vai tá toda na descrição do vídeo, tá? E está pronta a nossa aula de hoje. Olha que lindo que ele fica depois de pronto, gente. Então, no contorno, todo o contorno dele, a gente vai ter um total de 30 bicos. E aqui no centro, a gente tem um total de 24 florzinhas. Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado, de coração mesmo. Um beijo, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, né? Deixar o seu joinha, compartilhar, né? Tudo isso é muito importante pro nosso canal. Um beijo, gente, fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.